E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Se eu te falar de um pouco espinho azul e super veloz, você lembra de quem? É lógico que é do Sonic. Sonic, um dos personagens mais famosos dos games. Então, o cara tinha um filme aí, né, em live action pra acontecer. E foi engavetado pela Sony. Só que agora, este projeto saiu do fundo da gaveta, bateu a poeira e está começando a esquentar os seus motores pra pegar velocidade. É porque o projeto foi comprado pela Paramount e agora já vai começar a pré-produção. O que é pré-produção, Antonioni? É escrever roteiro, é ver texto, é revisar, é ver locação, é arrumar equipe, escolher atores pra começar a produção, que é gravar e tal. E depois, após produção, que é botar áudio, fazer efeito, efeito sonoro, música e lançar. Então, agora, se você curtiu o Sonic, comece a torcer. Porque não tem data ainda pro projeto acontecer, né? Ficou engavetado por anos, já desengavetou, tirou o morfinho ali, né? Tava naquela mesma gaveta, acho que junto com a Gaveta do Dragão, com o Thunder Cats, com... E aqueles outros filmes que a gente sempre quis, tem o projeto, mas nunca saiu dali daquela gaveta, né? Então, pelo menos esse já vai acontecer, e a gente espera. O Sonic já tinha ganhado até um desenho, tinha ganhado várias versões do Sonic aí também, né? Só que, agora, live action. Medo, medo, porque assim como o pica-pau, ele pode ser estragado, né? Ele faz muito tempo que tá quietinho ali, paradinho. Então, temos que tomar muito cuidado, porque é um personagem histórico pra nós, geeks e nerds. O que é que você acha? Manda aqui, manda! Bota o seu comentário, diz o que é que você tá achando. Gostava do Sonic? Jogava? Quer ver? Quer ver quem interpretando o Sonic? Quer dizer, participando do filme, é live action. Só que o personagem vai ser em computador. É, tudo bem. Manda sua opinião que a gente lê aqui. Tchau!